Fala galera, aqui é o Lenilson, o game que eu trago pra vocês hoje é Fifa Mobile 2018 E a versão que eu trago agora, é o Lenilson, o Supervisor B کی? Close em cima do Apple, logo, 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 logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, jogo bom. Jogo online. Você pode treinar sua habilidade. Trem de 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 habilidade. Se inscreva no canal. 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 Valeu. Até o próximo vídeo.